Eu queria ter o seu cabelo. E eu o seu. Nós podemos, com a Barbie maquiagem virtual. Olha, é o meu rosto. Com o meu cabelo. E você com o meu. Mais comprido. E muda de cor. Vamos maquiar. Batom em você. E blush. E a Barbie também. Vamos cortar o cabelo. Pelo computador, você pode mudar totalmente o visual. É só capturar uma foto pelo scanner, disquete ou câmera digital. Com o CD Rombar e maquiagem virtual, sua imaginação não tem limite. Matheus.